Algumas pessoas costumam falar sobre outros deuses, muitas vezes eles fazem promessas para os seus deuses e essas promessas nunca se cumprem e de uma forma ou de outra, muitas vezes os deuses deles não, realmente não vêm e não dão solução porque eles não têm poder, mas o nosso Deus é o Deus que fez céus e terra é o Deus que fez as nossas vidas, é o Deus que nos acompanha, é aquele que sabe o nosso levantar e o nosso deitar é aquele que mesmo antes de você pensar, ele já sabia o que você queria pensar ou falar com ele esse é o Deus que nós servimos nessa noite, o Deus que realmente tem sido fiel nas nossas vidas por isso que nós vamos louvar essa pressão, para o Jesus é uma pressão nova, mas é uma pressão muito bonita que falam que tudo aquilo que deu sonho é com você, há de ser cumprido, amém? Amém! 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 A reza de mim, toda a palestra que não me Eu sempre eu, eu sempre eu O meu nome é lei, o meu nome é o dia em dia Quando o seu salto, o dia em dia, o seu nome é pra mim Eu sempre eu, eu sempre eu, é sempre baixo meu coração Hoje o seu Maíra só me together, meu coração Oh, eu sempre eu, eu sempre eu, eu sempre eu, eu sempre eu Aqui o meu nome é quem é o dia em dia, o seu nome é pra mim Eu quero te ver, eu quero te dar no meu coração Antes de eu ver aqui, só me dividir no meu coração Se me ouvir, eu quero te ver, mas é cumprir Toda a palavra te abri Eu quero te ver, eu quero te ver 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 Amém. Amém. Aleluia.